Tum-chiqui-kepapa 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 Ikekekekekekekekekekekepapa CIDADE NO BRASIL E camarão, e de peixe, e de coco, e de peixe, e de camarão, e de peixe, e de peixe, e de Eu vou fazer uma moqueca pra comer com ela Pra comer com ela e pra comê-la depois Eu vou fazer uma moqueca pra comer com ela Pra comer com ela e pra comê-la depois Vou misturar todo esse meu delírio Ao sentido mais profundo Serve prazer de uma maneira farta Pelo mundo vasto mundo E diante do sentido exato Do olfato e tato que você faria Comeria Então vá Mergulhe na antropofagia Então vá Lá Libere toda essa energia Então vá Lá Mergulhe na antropofagia Então vá Lá Libere toda essa energia Eu vou fazer uma moqueca pra comer com ela Pra comer com ela e pra comê-la depois Eu vou fazer uma moqueca pra comer com ela Pra comer com ela e pra comê-la depois Vou misturar todo esse meu delírio Ao sentido mais profundo Serve prazer de uma maneira farta Pelo mundo vasto mundo E diante do sentido exato Do olfato e tato que você faria Comeria Então vá Mergulhe na antropofagia Então vá Lá Libere toda essa energia Então vá Lá Mergulhe na antropofagia Então vá Lá Libere toda essa energia Olá Leia Tchau. 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 Muito obrigado. Percussion. Gilson de Assis. Tchau. Sax. Flut. Marcio Tubino. Tchau. 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 Casa do Brasil. Ralph. Vídeo, equipe. Tchau. 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 Lênard Saivitz, som. Obrigado, Cheyenne. Obrigado, Silvio Ramos, style. Graça, Schaefer. E a presença de todos vocês. Muito obrigada. Então, então vá lá. Libere toda essa energia. Então vá lá. Mergulhe na antropofagia. Então vá lá. Libere toda essa energia. Então vá lá. Libere toda essa energia. Parapapapá. Parapapá. Parapapá. Parapapapá. Parapapá. Pampá. Obrigada. Obrigada, Shin. Obrigada. Um pouco de nostalgia.